Olá pessoal, bem-vindos ao Quero Te Contar, como vocês sabem Thaís e Biel estão viajando juntos para Angra dos Reis, já chegaram lá e vão para o passeio de barco e com isso Thaís compartilhou com a gente, eu vou deixar o vídeo aí passando para vocês assistirem esse momento dos dois. Chegamos no destino, vai que lugar maravilhoso gente, olha, olha O vídeo foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado, tudo que eu souber dessa viagem eu vou compartilhar com vocês, por isso eu peço que vocês se inscrevam e deixem o like para não perder nenhuma publicação, tá bom? Um abraço gente e até o próximo vídeo, tchau tchau